Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos aqui no Automobilista 2 Beta, mais uma vez. Enquanto eu procuro as minhas luvas, a gente vai fazer uma corridinha com um dos carros mais legais que eu já pelotei no AV, que é o carro da Fórmula V que o automobilista disponibilizava. Vamos ver se os parâmetros, se a física do carro permanece a mesma, se ele continua tão legal de pilotar assim. Eu estou olhando aqui para o lado porque enquanto eu não estiver usando óculos de realidade virtual, eu tenho que olhar aqui para essa tela que é onde está aparecendo as coisas do jogo. Eu já setei aqui, antes de começar a gravar. Seguinte, são 5 voltinhas, a tarde, a estação do ano é primavera, tempo claro, dificuldade 100%, agressividade em 60%. Aqui, acho que não tem nada de mais aqui, não sei, nem vou ver isso aqui. E uma coisa, vamos pilotar em Mônaco, em Mônaco em realidade virtual, cara. Vai ser muito legal estar ali sentado no grid, olhar para os lados e perceber que você está em Mônaco. Uma das pistas mais lendárias da Fórmula 1. Vamos ver como que a gente se sai. Ajeitar aqui, que é sempre meio... Meio desengonçado as coisas. Preciso deixar tudo certinho, porque depois quando eu estiver com óculos eu não vou conseguir enxergar nada. Mas acho que está tudo certo. Minha cachorrinha não está aqui hoje. Me abandonou. Minha namorada está fazendo exercícios no outro quarto, nessa quarentena. E aí, ela está lá acompanhando. Vamos embora então. Deixa eu só me ajeitar aqui. Um bonezinho. Eu preciso do P4, porque eu preciso centralizar ele aqui. Espera aí. Vamos embora. Ah, droga. Vamos voltar. Esqueci do principal aqui. Do principal não, mas do... De uma das partes fundamentais aqui do mod, que é tirar o câmbio manual. Esqueci. Estou com esse problema ainda, que eu não consigo usar câmbio sequencial se eu não... Se eu não passar para o automático. Manual. Pronto. Ó. Cadê? Sem ajuda, hein? Cadê? Onde que eu vejo aqui? Nossa, onde que eu vejo? Onde que eu vejo a ajuda? Gameplay? Sem ajudas. Tá bom? Então, se eu pilotar que nem um Ayrton Senna, é porque eu realmente sou bom. Vamos embora agora sim. Carregando ali em cima. Esse bonezinho que eu coloco aqui, ele ajuda a não pegar muito em cima essa fita que tem aqui do Oculus Rift, que me dói a cabeça. Mas, por outro lado, ele deixa tudo meio apertado demais. Mas, aí, nossa, dá uma angústia mesmo. Uh. Ah, pode conquistar com o capacete. Vamos embora. Pera aí, eu preciso mais presídios aqui. A gente agora vai, hein? Vamos reiniciar? Eu preciso acertar no sensor. Meu sensor já tá meio torto aí. Eu preciso ficar me acertando nele. Vamos embora. Que lindo dentro de um Fórmula V, meu amigo. Em Mônaco, cara. Olha que animal que é isso aqui. Ha, 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 ha. Uh. O performance parece estar boa. Deve estar montando os 45 quadros com duplicação do frame rate. Meu amigo. Ha, ha, ha. Que traseirada. Calma. Nossa senhora. Calma. Lembre que tá 100%, hein? Sem corte e sem censura O pneuzinho bem frio ainda Uh, meu Deus Nossa Senhora Vamos embora Dentro do túnel de Mônaco Muito doido, cara Que legal, olha isso, que bonito Ai, 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 passei reto Devolver a posição Cara, ficou? Não vou devolver então não Ah, paciência Não tenho noção nenhuma de onde freia Primeira vez, cara Primeira vez em Mônaco Primeira vez com esses carrinhos aqui Tá chegando Uh Aderência continua zero Vamos embora, segunda volta Primeira volta completada Tá bem legal Uh, que coisa linda Subindo aqui pro cassino Ai, 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 ai Nossa Senhora Quase fez um grip ali Assim Eu tô achando que eu tô conseguindo Controlar até demais Esses carrinhos aqui Já era pra ter tomado um capote lindo talvez esteja um pouquinho mais fácil do que antes e assim, não é porque estou achando mais fácil que eu vou ganhar porque eu sou tão ruim que eu consegui fazer aquela controlada ali fica meio esquisito porque o realista mesmo era eu ter ele matado no guardrail vamos descendo aqui para a chicane, para a bus stop não é uma bus stop, não é uma chicane mesmo e a gente vai para a parte das piscinas daqui a pouco olha os iates aqui, que legal dá para ver o Kim Hay quando estamos tomando vodka o região das piscinas o bom que estes carrinhos aqui é que eles são bem lentos então a pista não fica tão estreita quanto ficaria com um carro mais veloz imagina o Formula 1 aqui, eu não conseguiria jamais me desculpe, mas não vou conseguir gravar um vídeo desse jeito a agressividade continua bastante ruim, eles não mudam de posição, não freiam mais tarde não fazem nada para impedir que você ultrapassem eles então tem um bom caminho de programação aí, mas a gente viu ontem no vídeo que eu gravei ontem, não sei quando eu vou colocar esse aqui que se a Tunus conseguiu fazer aquele exito artificial do Assetto Corsa que era terrível ficar boa daquele jeito que a gente observou ontem acho que a Razer consegue fazer algo bom também com o Automobilista 2 mas não está bom ainda não, vai melhorar bastante eu não sei como que a questão do Coronavirus vai impactar a produção da Razer porque era para a versão final do simulador ser lançada agora, na semana que vem já estou achando as atualizações do Beta bastante devagar uh, meu Deus do céu essa é a segunda volta? ou a terceira? ai, ai reladinha, reladinha, reladinha de leve não aconteceu nada eu achei que ia ter mais atualizações do Beta enquanto a versão final não saísse mas teve duas só até agora, eu acho aliás, eu pensei gravar um vídeo com o Formula Truck mas cara, está constrangedor a inteligência artificial do Formula Truck eu achei melhor nem gravar porque eles não conseguem largar sem se empilhar na reta fica terrível são oito, nove, dez caminhões batendo na reta a questão de ter que ser bem delicado olha, mas está muito fácil vocês viram que está 100% a IA cara, a Priô está tomando um sacode desses carros aqui está passando por fora ali, cara opa, pequena travadinha não sei se vocês vão perceber no vídeo cuidado aqui calvinha mas a imersão é inacreditável, cara se o meu eu que jogava Grand Prix Zoom num volantinho da Metcats toda vez quebrava um fiozinho que tinha atrás dele e parava de funcionar descesse ou imaginasse que depois de uns bom, nessa altura 25 anos aí mas enfim depois de um tempo ele ia estar nesse nível aqui eu não acreditaria na época isso aqui é é inacreditável, cara olha isso e está boa a performance, viu porque olha o tanto de estrutura 3D que tem ao redor da pista é bem cheio o cenário bom, isso aqui era para estar pesadíssimo tudo bem que isso é uma estrutura simples a gente consegue ver que a quantidade poligonal é bem baixa não é nada absurdamente detalhado mas mesmo assim, cara a quantidade é tão grande e não está feio está absurdamente bonito então mesmo ficando bonito com uma quantidade de poligonal um pouco mais baixa do que poderia ser só mostra o trabalho da Razer o trabalho artístico da Razer e fazer o cenário ficar bonito com uma limitação técnica mais bruta da necessidade de manter o carro manter a taxa de quadro alta no simulador o cara são feras mesmo o meu querido agora com relação a física está fácil eu não sei eu achei um pouco mais fácil do que do que era antigamente eu precisaria voltar a usar o Fórmula V no Automobilista 1 mas o Automobilista 1 parou de funcionar no meu no meu computador não sei porquê opa nossa acabou a corrida está travando tudo aqui parou parou de travar acho que fiquei nem sei onde eu fiquei turco décima posição atrás do do Elista 3 do piloto sem nome do Mediano 1 Mediano 3 Chunk seria o que? isso aqui é uma coisa Chunk uma coisa travada cauteloso cerebral um top performer e um cerebral tá bom os nomes aqui estão bem engraçados vou colocar aqui o que eu consigo o que eu consigo vai repetir aqui peraí se eu tampar assim sai o meu ó se eu tampar aqui ele sai o som seguinte senhores agora sim o que eu achei primeiro tá dentro de tá dentro de Mônaco é sensacional a sensação que você tem de tá ali nessa pista tão histórica tão tão singular da Fórmula 1 muito legal a performance tá muito boa essas são as partes boas da minha experiência aqui a performance a qualidade da pista a imersão que tudo te traz usando o óculos de realidade virtual agora temos um probleminha sério inteligência artificial continua muito fraquinha inteligência artificial continua muito fraca muito fraca mesmo você viu que eu larguei quase lá quase em último e cheguei em décimo ali na inteligência artificial em 160 era pra tá bem mais difícil e não só isso não só tá fácil mas como tá pouco combativo então você coloca de lado ali coloca por fora da curva eles aceitam não tem parece inteligência artificial do Gran Turismo 3 por exemplo em que os carros só seguiam a vida deles ali e você passava por eles como se não tivesse acontecido nada outro problema é que eu achei a física um pouco mais fácil do carro eu achei o carro muito fácil de dirigir essas traseiradas que eu dou ali é legal mas ela só mostra como eu tô colocando errado tô freando muito em cima da curva e tô freando demais o carro temperando a traseira realmente na minha opinião deveria ser deveria acarretar numa batida absurda no guardia e eu só consegui controlar com as minhas paracas habilidades eu consegui controlar o carro tranquilamente e seguir não perder tempo não esquentar pneu nada assim teve dois vídeos anteriores eu friquei um pouquinho o pneu no R Vector 2 eu fiquei eu fiquei sem aderência uma volta e meia ali eu não sei se aquilo lá é realista talvez aquilo lá seja muito extremo mas esse aqui tá parecendo pra mim extremo pro outro lado então eu acho que tem que ter um caminho aí pra ser melhorado mas de modo geral a gente tem que dar uma colher de chá pra Raze ainda porque é beta né então vamos ver quando eles conseguem conseguem lançar essa versão final do AMS pra gente poder ser um pouquinho mais rígido e quanto a isso beleza mas no mais é isso aí pessoal espero que tenham gostado deixa like comenta compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos beleza falou tchau 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 tchau